E aí This is the roblox kills E hoje galera eu to jogando um jogo aqui Que é bem legal Que é bem feito Que é Battlefield Então to muito alto Ah não Opa Ei Meu Deus E É um jogo bem feito Eu tenho várias novidades pra falar pra vocês Nossa Ei Eu escapei E Acabou a bala Eu tenho várias novidades Que é Eu acabei as aulas Agora só no próximo ano Vai dar tempo de gravar Vídeos E também a outra É que E Opa Caramba Ah é Me lembrei Tá Se vocês O vídeo ta começando pela metade Me falem aí nos comentários Porque na minha conta eu ta mal buco Isso E comentem aí se o vídeo tem alguma coisa de ruim Ou ta começando pelo meio Pelo Pelo comecinho Que merda Eu passei o dia inteiro tentando gravar Porque Eu passei o dia inteiro tentando gravar Porque a minha Porque Caiu a net 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 É caiu a net né Porque Na verdade não caiu né Ela tava muito lenta Mas que porra Ela tá muito lenta Daí não deu pra Pra fazer nada Tá então Voltando ao jogo Vamos subir Esse jogo aqui Dá pra customizar a arma Colocar a mira Matei Ó Eu vou pegar Especial RPG Que merda que tem só duas balas É também quem que aguenta Nossa Nossa Tá Eu acho que eu vou pegar minha arma normal É Vamos dar um tiro Uns tiros Tenso Tenção Tico 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 Merda 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 Mas como é que o cara O banco é RPG Velho Do lado desse plano é RPG Velho Não Ficou Louco Não 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 Isso aqui Magazine Vou colocar o máximo É vamos trocar aqui a camuflagem É É Rainbow Stack Floresta Desert Vamos ver desert É feio pra caralho Vai Ahn Liga de... Ah não dá pra colocar É que daí eu já tenho Coloquei muitas coisas Que merda Os caras são muito bons Mas que merda Tá Vou mandar um troll aqui Out Out Click out Peraí Out 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 Mais F4 F4 Putes Tu não já sabe da manha não não obrigada é o cara já sabe da mãe porque os caras são bom quando eu não tô gravando pega os carinha mais um vizinho do mundo o que o cara me matou isso vai ser absurdo mas eu vou trocar de servidor então galera eu já volto e vocês de corte é só que não e agora eu mudei de mapa putz esse mapa é péssimo eu simplesmente isso tivesse ganado esse jogo ajudaria muito nesse momento subindo as escadas meu deus hahaha hahaha cacacacá tá, vamos pegar aqui um pente cadê o cara que tava ali? morreu ultimamente não está tendo nenhuma pessoa no mapa Nossa, escuro pra caralho, que dentro de um mundo, nossa, caraca, é esse sim que foi um tiro, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, merda. Ah, matei você, seu idiotinha, tô sem animação hoje, tá, agora eu tô com a animação, tá, parei, vamo lá, nossa, velho, cadê as pessoas? Boa, tá, tem uma lã em cima, putz, tá, vou pegar mais bala, cadê todo mundo, cadê? Aí, tá, subi de novo, reset, tá, subi, confunde muito escuro com essa textura, tá, cadê o cara? Nossa, tá singente nesse servidor? Ai, meu Deus, ai que merda, nossa, minha tela ficou muito vermelha, velho, que susto, velho. Eu vou te matar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, morreu, ah não, vai ser, Ah, pelo menos algum idiota matou ele, ah, nossa, nunca vi esse lugar. Mas de onde que tá vindo essa merda? O cara me detectou, no radar dele. Oh, meu Deus, cadê os idiotas? Muda de mapa logo, caralho. Ih, 4 minutos, ih, vai demorar. Ah, cadê todo mundo, caralho, cadê todo mundo? Toma essa, putz, cadê ele tá achatando merda? Vem aqui, vou gastar quantas balas, cara. Ah, filha da puta. Meu Deus, velho, quanta ligada. Se eu fosse o sniper, é, eu podia pegar agora. É, mas... É, eu não tô afim, não. Peraí, deixa eu mirar. Ah! Eu nem vi tiro, velho. Eu nem vi tiro. Nem vi tiro, caralho. Cadê? Cadê os caralhos? Onde que eu tô? O quê? Ah, tá. Tom, tom, tom. Ah, lá, 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 lá. Matei. Cadê o cara? Tem gente lá no fundo. Aqui não é gente boa. Vai, 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 vai. Não. Meu Deus. Canalha! Ah, tô com raiva. Ah, foi mal ter estourado o áudio de vocês. Ah, porque... Putz. Caraca. Cadê os caras? Cadê os caras agora? Cadê? É isso que é o ruim desse mapa. Não acho ninguém. Tipo, qualquer outro mapa. Se eu só dar uma viradinha aqui, ó. Ó, achei uma pessoa. Tá, 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 tá. Ah, vai. Tá, tá certo. É... Tá. Vamos lá. Finalmente, tá quase acabando essa merda. Vamos lá. Vamos ver se eu acho alguém. Aqui tem lanterna. Ah, tem gente. Tem gente, tem gente. Não. Merda. Tem gente... Merda. Tem gente... Tem gente... Merda. Tem gente... Eu não tô brincando, cara. Essa merda aí. Caraca. Carai. Tem alguém aqui? Caraca. Não tem ninguém. Ah, vamos trocar de bala aqui. Sai. Meu Deus, bateu o cara. Quem mandou mexer comigo, tio? Quem mandou? Quem mandou mexer comigo, tio? O senhor andei. Você vai ter uma calça desolta. Pra morrer. É, parece que o cara tá... Tchau. Merda. Ai, que idiota. Tá, vamos trocar de camuflagem. Nossa, velho. Tem um mil. Uh. É nóis. Não tem dinheiro. Ah... Stalks. Tudo. Meu Deus. Me poup. Rainbow. Aê. Coloridinho. É nóis, infantil. Toca aqui, bebê. Cadê o cara? Cadê o cara que leva as minas na balada? Tchim, 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 tchim. Ai. Sete segundos. Ah! 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 Merda, perdemo. Ha! Fail. Tá, ah... Começa logo a merda e mapa. Anda! Oh! Deu! MEU DEUZ! Ah! Ah Que isso? Me mata Putz Não Ah velho Feio Feio Holy Olha Tem gente Ah não tem Tudo Bala cheia Tá Oh meu Deus Agora Especial Crossbow Mayan Mayan RPG Guarda Matei Shit Agora só ali no meio pra achar bala Tá que bom que eu já tô aqui Tá tem um bala Meu Deus Mas o que Eu tava atrás de uma Ah não O cara me pegou de lado Enter Agora vamos só der RPG Consegui Suicídio Vamos lá Vai 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 Vem 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 Merda Merda Tem gente tentando atirar em mim Isso que eu sei Que ali Matei Quem manda mexer com cara com RPG Tá Eu vou ir por esse lado Porque esse lado tá mais perto E Não tem bala velho Se tivesse esse negócio espalhado pelo mapa Só tem em um lugar Era My Meu Deus Ai Caraca Mas eu consigo Eu tô arrefejado no cara Consegui Tá, agora eu tenho que fazer Vale a pena esse tiro Porque é meu último tiro Tá Põe esse carinha lá Põe pra cá Que bom que eu tenho uma bala Ai, ai, ai Carrega, carrega Merda, errei Eu ia dar a minha na parede Só que deu fail Se eu desse pra colocar um Um negócio maior Um negócio de bala maior Ai meu Deus Meu Deus, o cara só vira A cabeça e Tem uma rap Pijando nele Tá Ah, eu vi um carinha aqui Reflexo Quer dizer Merda Meu Deus do céu Tá, eu tenho 1216 kills Em 1006 marks Nossa Véi, bastante morto What? Por acaso Eu vi uma explosão Assim Tiveram mais Ai Ai Tá, eu tô confundindo Ninguém atirar Era aquele ou aquele Ou aquele ou aquele Merda Tá louco Olha pra trás Merda 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 Tá, vamos pegar o lança-granadas Tá, só que o lança-granadas Demora muito pra explodir Ha, ha, ha Merda É, só deixou umas fumacinhas Quase Quase Véi Quase Quase Véi 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 CPG Merda Desperdiçou E bala Bala é uma coisa super importante Nossa Desperdição Meu Deus do céu Mais cem pontos Do que Véi Não fiz nada Merda Merda Ai, eu explotei o cara Ha, ha Tá Tá carregando o mapa E Vamos correr Não tô vendo nada Anda logo Ui Merda Só ganhei uma bala Aê Tem aqui Ah, esse mapa é meio chatinho também Din, din, din Ali Matei It's 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 De graça Matei Merda Vai, 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 vai Não buga, não buga Não buga Merda Merda Para, corre atrás de mim o seu. Seu cara vai me mirar, mas... Eu mereço a vida. Eu mereço. Loucura, loucura, loucura. Eu vou me vingar. Loucura, loucura, loucura. Vai para o seu pão. Uau, cara. É feia. Não, não, cara, não. Não, não. A PC com a cara não estava no PC. Vou me vingar. Tá. Cadê? Merda. Fail. Do mal que aqui tem... Charm. Merda, tem nenhum negócio. Ai, tá bom. Vamos pegar. Lança granada. Tá especial... Ah, não, não é essa. Ah, é essa. Din, 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 din. Pelo menos tem mais bala. Uh! Carrega! Tonei! Uh! Brrrr! 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 Tá. Vamos pegar uma arma normal agora. Vamos parar de pegar essas... Armas loucas. Ê! Ah! Vou ter que... Customizar ela tudo de novo. É... Glipp. Aí vou... Pronto. Tá bem coloridão. Não me atira com o samba na mão. Não me atira com o samba na mão. É assim, ó. Assim, ó. Opa, a distração foi mal. É... Desconto no meu salário. Ah! Ah, só que não. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Eu não sou caro. Com um tiro sem mirar. Direito. Caraca. Hum, hum, hum. Meu Deus. Matei! Nha, nha. Futebol americano. Só o que me falta. Ah, o cara coloca na camisa dele futebol americano. Merda! Ah! Que isso? É, já peguei essa arma. Só que ela é muito boa. Gosta igual ao P90. Caiu. Parece que você plana quando cai de um edifício. Qualquer coisa de tipo. É do tipinho. Do tipinho. Ratinho. Ratinho. Tratatatatão. Pega a bala. Tá, vamos trocar aqui só pra conseguir pegar a mesma bala. Isso. 100% fish. É meu! Merda. Olha, é meu! Não posso ficar parado, senão o cara me mata. É fichinho. Fichinho. Tá, vamos parar com isso. Nossa, tem uns 500 negados ali. Não vire pra trás! Oh, meu Deus! Tá, vamos pegar aqui. Pronto. 100%. Não, meu radar! Cadê os caras? Merda. O cara já me descobriu. Enemies. Better, 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 better. Ah, não, 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 não! Yes! Pensei que ia morrer. Mas não morro. Mas... Ai, meu custo também. Cara, eu... Pensei nos meus pensamentos. Depois que matar alguém. Quer dizer, depois que eu morrer. Eu iria acabar o vídeo. Só que vai demorar. Espero. Que não. Demore. Ah! Tá, vamos lá. Cadê os caras? Nossa, confundi a cadeira. O planeta... Não! Ha, 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 ha. Ha, 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 nada. Porque tá faltando bala. Não, 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 não. It's principal! Preciso de mais um pet. Preciso de mais um pet. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ih, que é isso? Inscreva-se no canal. E... Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal de novo. E... Deixa o seu like. E avalia o vídeo. E... Goste ou não, sei lá. Então é isso. Sem dúvidas de... Roblox Kiss... Não! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.